Oi gente, tudo bom? Eu sou a Jordana Cavalcante, a Jô Viajou e eu estou aqui para falar com vocês sobre o quarto item do quadro Curiosidade de Roraima. Gente, a quarta vinheta que eu vou falar para vocês é nada mais na vinheta que a avenida Carlos Pereira de Mello. Quem foi Carlos Pereira de Mello? Carlos Pereira de Mello, gente, ele foi o velhador, foi um velhador do município de Boa Vista. O período que ele foi velhador, gente, foi entre 1911 a 1913, tá? Quando Boa Vista ainda pertencia ao estádio de Roraima. Então ele bem antes aí desse período tudo que eu falei para vocês, antes de Ville Roy, antes de Sebastião de Mês, antes de Terence Lima, tá? Ah, em 1911, ele foi um dos primeiros vereadores Carlos Pereira de Mello aqui de Boa Vista, antes de ser, tá? Estado, né? Ser a capital. Ele foi, é, sua importância como personagem político aqui da história de Boa Vista, tá? Aqui da pertencia, Boa Vista, o estado do Amazonas, certo? É isso, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aí no canal Jovejou. Na próxima semana eu vou falar para vocês da avenida NG6. Quem foi NG6? Vocês sabem? Vou falar para vocês, certo? Se inscrevam no canal, tá? Se quiser complementar esse conteúdo aí, escrevendo mais sobre Carlos Pereira de Mello, também é muito bom para a gente contribuir aí com a história de Boa Vista, Roraima, de Roraima, certo? Tchau, obrigada. Beijos da Jovejou.